Um casal ficou preso às ferragens depois de bater o carro contra uma árvore. Os dois tiveram que ser resgatados pelos bombeiros. A polícia disse que a motorista estava com sintomas de cachaça. O acidente foi na Avenida do Contorno, na altura do bairro Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte. O carro descia a avenida. Aqui neste ponto, a motorista perdeu o controle da direção, bateu no meio fio, subiu no canteiro central e só parou depois de bater e atingir a árvore. A mulher que dirigia o veículo e o passageiro ficaram presos nas ferragens. O casal foi retirado pelo corpo de bombeiros. Os militares precisaram cortar a porta e alguns galhos para resgatar o rapaz. O carro ficou destruído. Pedaços de concreto, de peças e óleo se espalharam pelo asfalto. Agentes da BH Trans jogaram serragem na pista. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Mas, segundo a polícia, chovia na hora, o asfalto estava molhado e, pelos estragos, a mulher dirigia em alta velocidade. Além disso, a PM afirma que tanto a condutora quanto o passageiro tinham sinais de embriaguez. Dentro do veículo foram encontrados copos com líquido semelhante à bebida alcoólica. O casal foi levado consciente para o Hospital João XXIII. Como estava em choque, a motorista não foi submetida ao teste do bafômetro.